Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Sérgio Oliveira, sou professor do Unicento há 26 anos, atualmente trabalho no Departamento de Administração de Irati. Tenho pesquisado alguma coisa em termos de sustentabilidade e inovação há alguns anos. Nesse sentido, eu vou apresentar, vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão ambiental e sustentabilidade. Então são contextos importantes para a administração pública, que é o nosso foco de graduação. Então nossa preocupação é auxiliar vocês a entender como que funciona essa disciplina e como que a importância das práticas de sustentabilidade são para a sociedade em geral. E a gestão ambiental, nesse sentido, é fundamental no contexto contemporâneo. Então exploraremos conceitos fundamentais que visam proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Essas são preocupações bastante fortes na nossa sociedade e cada vez mais a administração pública está ligada a elas, certo? A nossa disciplina está dividida em basicamente três eixos ou autoestudos, né? Que são gestão ambiental e sustentabilidade, agenda ambiental e administração pública, famosa A3P e a certificação ISO 14.000 e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos abordar tópicos que são essenciais para a agenda ambiental de administração, o objetivo de desenvolvimento sustentável, os ODSs, né? Da ONU, que foram desenvolvidos até 2030, são propostos até 2030 e a certificação ISO 14.000. Nós estaremos trabalhando com vocês nesse sentido para tentarmos auxiliá-los na construção desse conhecimento que é fundamental para qualquer gestor público na contemporaneidade, tanto nas prefeituras quanto no governo do estado e no governo federal, certo? São preocupações bastante importantes que vão atualizá-los, né? Na construção do conhecimento e nos problemas da administração pública e ajudam a resolver várias questões que são decorrentes das questões ligadas ao meio ambiente e à gestão do meio ambiente, certo? Que é uma preocupação aí fundamental de preservação do planeta, da coisa começar a funcionar melhor e de maneira mais efetiva. Existem diversos desafios que precisam ser resolvidos, né? Que vocês terão, vocês vão ter condições de entender esses processos e fazer com que eles se tornem cada vez mais importantes na gestão pública nas quais vocês vão estar ligados. Então, junte-se a nós e vamos fazer a diferença na construção de um futuro mais sustentável, onde as pessoas estejam mais preparadas para viver com o meio ambiente sem agressão e diminuindo todos os problemas que já foram gerados pela pouca preocupação com esse meio ambiente. Música Música